No Poula São Diego 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 Oh, ilha do Porto Santo, da uva tão sobrosa, O teu sol, o meu encanto, tua praia mais formosa, Ao passar, ao descobrir-te, ao pisar do sol, o amigo, Mas foi mesmo como a pedir-te, foi mesmo como a pedir-te, Proteção ao abrigo. Tena amiga, como tu não há igual, És a joia mais antiga, da joia de Portugal. Porto Santo, o norte fica bem, Por isto quero tanto, como quero a minha mãe. Oh, linda ilha adorada, da água pura e sátia, Da lua tão prateada, do sossego e da alegria, Dança os teus velhos moinhos, moendo o pão do Senhor, E nos verás esbovinhos, e nos verás esbovinhos, Cantando canções de amor. Tena amiga, como tu não há igual, Porto Santo, o norte fica bem, Porto Santo, o norte fica bem, Porto Santo, o norte fica bem, Música Terra amiga, como tu não há igual És a joia mais antiga, da joia de Portugal Porto Santo, o nome te fica bem Por isto quero tanto, como quero a minha mãe Música Música Santo Amar é protegeiro dos pesquedros do mar A sua dingala é pequena, que é para a rocha aguentar Santo Amar é protegeiro dos pesquedros do mar A sua dingala é pequena, que é para a rocha aguentar Estas paisagens tão bonitas, aqui no pulo do mar Vão do porto à riveira, vão do porto à riveira A sua dingala é pequena, que é para a rocha aguentar Santo Amar é protegeiro dos pesquedros do mar A sua dingala é pequena, que é para a rocha aguentar A sua dingala é pequena, que é para a rocha aguentar Santo Amar é protegeiro dos pesquedros do mar A sua dingala é pequena, que é para a rocha aguentar Meu pai, meu pai, meu pai O teu nome lembrou com pureza Meu pai, meu pai, meu pai É soldado que eu sei Faltas tu à nossa mesa Meu pai, meu pai, meu pai É soldado que eu sei Faltas tu à nossa mesa Sabe, eu era um pequeno quando um dia tu deixaste O nosso lar e para longe tu levaste Com a esperança de um dia regressar Com a esperança de um dia regressar E até hoje nunca mais de me voltar Meu pai, meu pai, meu pai O teu nome lembrou com pureza Meu pai, meu pai, meu pai É soldado que eu sei Faltas tu à nossa mesa Meu pai, meu pai É soldado que eu sei Faltas tu à nossa mesa Já foi criança Mas eu tenho uma lembrança antiga És o meu herói Minha mãe, a melhor amiga És um pai que nunca te esqueci E por favor, eu quero te abraçar Eu quero estar perto de ti E nunca mais te vi E se voltas para ficar Meu pai, meu pai Meu pai O teu nome lembrou com pureza Meu pai, meu pai É soldado que eu sei Faltas tu à nossa mesa Meu pai, meu pai, meu pai É soldado que eu sei Faltas tu à nossa mesa Faltas tu à nossa mesa Faltas tu à nossa mesa Amém. Amém. Onde ali andam sozinhos Onde ali andam sozinhos Pelas montanhas de flor Onde ali andam sozinhos Onde ali andam sozinhos Pelas montanhas de flor Nesses vales tão bonitos Leva o cestinho na mão Convidando os seus amigos Dá alegria ao coração Depois de um pouco de vinho Dá vontade de cantar O nosso grande bailinho O nosso grande bailinho Tão famoso em Portugal O nosso grande bailinho O nosso grande bailinho Tão famoso em Portugal O nosso grande bailinho Onde ali andam sozinhos Onde ali andam sozinhos Pelas montanhas de flor Onde andam sozinhos 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 É essa mais bonita do mundo Vendo as coisas antigas Vendo as coisas antigas Que é tudo muito profundo Linda Ilha da Madeira És a mais bonita do mundo Vendo as coisas antigas Vendo as coisas antigas É tudo muito profundo Linda Ilha da Madeira És a mais bonita do mundo Vendo as coisas antigas Vendo as coisas antigas É tudo muito profundo Naquela pequena igreja Onde eu te vi tantas vezes Minha vida na vez cheia Vira os tesouros meus Minha vida na vez cheia Vira os tesouros meus Da manhãzinha acordava Pensando nesse passar Valou a pena quando pensava Que eu queria estar ao teu lar Valou a pena quando pensava Que eu queria estar ao teu lar Naquela pequena igreja Onde eu te vi tantas vezes Minha vida na vez cheia Vira os tesouros meus Minha vida na vez cheia Vira os tesouros meus Vira os tesouros meus Andando pouco a pouco Andava cheio de alegria Andava cheio de alegria Dizesse não fiques louco Serei teu o resto da vida Dizesse não fiques louco Serei teu o resto da vida Naquela pequena igreja Naquela pequena igreja Onde eu te vi tantas vezes Minha vida na vez cheia Vira os tesouros meus Minha vida na vez cheia Vira os tesouros meus Naquela pequena igreja Naquela pequena igreja Vira os tesouros meus Vira os tesouros meus Minha vida na vez cheia Vira os tesouros meus Vem agora, vem agora Para esta roda dançar Olha que já está na hora De a gente se caminhar Olha que já está na hora De a gente se caminhar Dançando devagarinho Mas com a nossa certeza Vamos dar mais um jeitinho A nossa moda portuguesa O pezinho que bate o banheiro Com o toque da canção Olha, vem, vem para o meu pé Entra no meu coração Vem agora, vem agora Para esta roda dançar Olha que já está na hora A gente se caminhar Olha que já está na hora A gente se caminhar O teu riso é muito lindo Faz-me cheio de alegria A bailar este bar E entregando companhia Dama-me a pavos de roda Vamos para a roda dançar Brincando a nossa moda Dentro da gente se caminhar Vem agora, vem agora Para esta roda dançar Olha que já está na hora A gente se caminhar Olha que já está na hora A gente se caminhar Vem agora, vem agora Para esta roda dançar Olha que já está na hora A gente se caminhar Olha que já está na hora A gente se caminhar